bom gente aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão transferir a chave original que é essa aqui para a chave canivete logo de cara é tem que saber se essa chave aqui é codificado não se ela tem um chip um chip no caso dessa que ela tem aí com estilete eu peguei essa parte aqui ó podem ver tem que ter muito cuidado que no caso desse chip que temos que é de plástico no caso desse aqui é de vidro então com muito cuidado eu fui desencapando aqui até chegar no chip vou tirar eles aqui para vocês verem vou tirar o chip aqui pronto esse aqui é o chip daí vocês vão pegar esse chip aqui e vão introduzir aqui na chave no caso dessa chave canivete aqui ela você solta essa parte aqui e eu vou introduzir o chip aqui pronto depois é só pôr novamente a parte do chip está pronta já a lâmina que eu já tirei aqui mas vou mostrar vocês como tirar ela vem com uma essa peça de ferro aqui que é o que trava lâmina daí vocês têm que introduzir alguma coisa fina aqui para tirar essa peça aqui ao tirar ela a lâmina já pode sair entendeu só que essa lâmina aqui é das chaves mais novas não tem como eu fazer uma chave a partir dessa aqui que é que eu vou fazer vou tirar a própria lâmina dessa chave e vou introduzir aqui da mesma forma vou deixar mais fina aqui fazer essa cavidade zinho aqui ó essa cavidade zinho aqui que é onde a trava pega então depois eu vou introduzir ela aqui dentro e ponho o pino a trava por hora é só depois vou mostrar para vocês como vai ficar o processo final pronto galera aqui agora a lâmina pronta já introduzido aqui não na chave canivete aqui o a travinha como eu tinha dito antes o chip aqui dentro agora vou funcionar aqui aqui para vocês verem no veículo e tudo certo